Sua maldição é... Espero que seja coisa... boa! Toda vez que alguém... mentir, você irá cantar... Não é tão ruim. Vou contar pros cururu. Os seus pedidos. Pedido é você. Calem a boca. Qual a maldição de vocês? A mim é se alguém mentir. Eu canto. Minha maldição é... Se eu rir, eu cago o tijolo. Minha maldição é... Toda vez que eu grito, eu grito isso. A capa, a capa, a capa, a capa, a capa. Socorro. Minha maldição é falar com... Essa voz. Tem uma pessoa querendo... Entrar no grupo eu deixo. Não. Sim, não. Calva a vaca. Fofa adicionou. Elsa poderosa linda. Oi, Suze pobers. Olha quem fala. You met ma. Qual sua maldição? Niu te interessa? Pega o burro e atravessa. E Fofa adicionou. Minha maldição é... E Ser poderosa. Sua mentirosa quando ela canta. Essa música é porque está... Mentindo. Fofa adicionou. Minha maldição é... Voadora não passou e diminuiu como... Vufuzor agora. Voa rara. Meu Deus, eu sou pequenininha. Eu também. Tchau, Suze pobers. A curura veio. E agora? Eu vou dar um jeito nisso. Sua bruxa, você está aqui. Ah! Me faz voltar ao normal. Senão você já sabe. Meu! Só daqui, só favelar. Só favelar. Nas costas, fala bosta. Fala aqui, vai pegar, pega. Seu branco, se pique, esconde. Se escora na sua cabeça. Não tem que te levar a sério. Mas é sério, não consigo. Se é um tang, mano. Mas ainda é um suco de pozinho. Não tem que te levar a sério. Não tem que te levar a sério. Não tem que te levar a sério. Até que enfim. Voltei ao normal. Oi, meninas. Eu voei muito. Socorro. Mentira. Cururu fedida. Sua mentirosa. Se quiserem mais, é só se inscrever, deixar o like e comenta sugestões para a próxima historinha Bjo Blocks.